Eu vou começar esse vlog do nada Porque eu tô aqui no meio do mercado, eu tive uma ideia, né, de fazer esse vlog Eu vou comprar rosas pra você Não, eu não quero rosas Vou comprar Eu não quero O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer nachos Enfim, a gente vai fazer nachos Vamos por aqui mesmo A gente vai fazer uma super jantinha E quem vai na minha janta é eu, Anilana e o Vinicius A gente resolveu isso hoje de manhã A gente resolveu isso agora Porque ia ser hambúrguer e ainda vai ser mais hambúrguer E a gente tá atrasado porque tem que buscar minha mãe no serviço E é isso, gente A gente vai pegar carne moída, molho de tomate, creme de leite e Doritos É o que a gente precisa e é frio E eu só tenho R$95, gente Ai, se eu gostar muito, ferrou Já era E eu não sei nem que carne que compra Carne moída, né Mas aqui, ó A gente vai atrás de carne moída agora Pegou uma carne moída, gente, R$16 Eu tô chocada A gente não sabe nem onde que é as coisas do mercado Eu não gosto de vir no mercado Porque eu não conheço Milana deu R$90 Eu não acredito, foi muito certeira É que você pegou a banana, amiga Tá Vai lá Vai lá E para o pagamento Certo Tem paciência de pão Porque o pão ali não passa a língua agulha Então vamos pagar em dinheiro E é isso Ai, meu Deus Meu Deus, gente O que é isso? Ela que tá parecendo uma mendiga no mercado A gente inventou De passar uma compra gigantesca Num bagulho que, tipo, você passava sozinho O bagulho não queria passar O bagulho não queria passar E era só, tipo, colocar a carne em cima do bagulho É Mas A nossa soma deu muito bem Porque deu R$90 E, tipo, eu tinha R$95 É por causa que Deu isso É por causa que eu comprei banana pra minha irmã Só por isso Dá oi, Vini Gente, o Vini chegou pra nossa gente Vini, você tá comendo pão? Não, minha entrada é pra triunfar Gente, o Vini está comendo pão Só que a gente Vai Ter janta Só que a nossa janta A gente só vai fazer umas Oito horas Aí eu tô fazendo a vitamina de banana Pra mim E café pra eles E o Vini está comendo pão Eu não vou comer pão Porque eu sei que depois Eu não vou ter fome Então Gente, olha aqui O Vini Subiu aqui Porque a gente tá sem luz Daí a gente tirou aqui da sala E colocou aqui na cozinha Pra gente poder cozinhar A gente vai começar a cozinhar agora É nachos, Vini Ó A nossa janta de hoje É nachos A gente comprou todos Gente, você pode A gente comprou todas as coisas Pro nachos E eu vou começar a fazer E tem várias coisas Agora Vini, eu vou precisar que você Vai lá na casa da minha avó Não Vou pegar a cebola Vai lá na avó, Vini Eu odeio a cebola Não vou pegar a cebola Eu não vou Eu amo sem cebola Olha Não acorda a mãe Não acorda a mãe Não acorda a mãe Eu falei que tinha que temperar com sal O que vocês vão fazer? A gente vai fazer nachos Ai, que susto Ai, Vini Vamos lá, avó A gente achou o bagulho A gente achou o bagulho A gente achou o bagulho A gente tá dando o Vinicius Pelo amor de Deus Tchau, avó Tchau, avó Tchau, avó Tchau, avó Vai, Vini Cozinha pra gente Agora? A gente gravou até a avó Volta o vídeo pra ver Gravou com a avó Volta dele lá Você nem sabe o que fazer Não sei Eu preciso esperar Meu Deus, vai dar uma escurada Mentira Ah, sim Só tem de limão Kiwi Não, mas eu quero de morango Ah, o de morango tá aberto Não quero Eu que abri com o meu braço É sério Eu quero de morango Pra vocês verem Tô lavando a mão Eu quero de que isso Mas vocês veem que eu não tô fazendo a coisa de mão suja É, higiene Gente, essa é suja Ah, é Você é baixa Vem, abre pra mim Agora eu vou misturar aqui É isso Obrigada, vim Agora a gente vai começar Ele mistura O cheiro tá bom, amiga? Não Hum Que cheiro A gente vai começar com o tempero A Nilana que é a rei do tempero Assim tá bom de sal? Vai jogando Vai jogando Vai Joga, joga, joga Sabe que você vai ter que mexer com a mão, né? Sim Tá Gente Mais sal, pode jogar mais sal Não faço medo do que eu tô fazendo Eu acho que não devia ter fazendo isso com a carne Não, pode fazer Aí a gente tá temperando Mas na verdade não Sabe que não pode mexer? Primeiro que a gente tá fazendo Tem que colocar na panela Você vai temperar na panela Tá Gente, cancela tudo isso que eu fiz no vídeo O que é que você tá fazendo? Não vou falar na bolsa Com licença Agora eu vou jogar o óleo É pouco Acho que assim tá bom Tá bom Obrigada Agora que virou uma massinha Ela vai ficar colocada É, gente, porque eu não sabia Eu esqueci também de falar, desculpa Não, mas você tá fazendo Eu sabia, mas eu esqueci Não, eu tô pegando no chão Como faz na luz? É, então Enfim, gente Eu vou pegar uma colherzona Uma colher de Não tem Não tem colherzona, gente Isso aqui precisa de colherzona Eu vou esperar um pouco E eu vou jogar daí A carne moída lá dentro Já pode jogar, será? Não, espera um pouquinho Enquanto isso Não vou fazer nada A gente fica aqui brincando Não Não pode brincar com a comida, amiga Lembra do café? Comeu muito pro café? Uhum Ela é muito bom, né? Qual que era a marca? Amiga, não assim Ó, já tá bom Eu vou jogar Gente, agora Vou jogar Não faça essa receita em casa Porque primeiro que eu não sei nem se tá certo Provavelmente não Primeiro que eu acabei de ir fazendo Não tem que pôr água? Não Eu aprendi Vai vim, faz o torré pra gente Vai vim Eu acho que vai Não devia ter Um assado É Acabou Acabou Já vai soltar Calma, espera Vou temperar já Espera Tem que esperar um pouco Não, né? Vocês não vão pegar temperos A gente tem carne, velho Põe mais óleo Põe mais óleo Não vai grudar, mulher Põe o óleo Tá bom? Uhum Tá bom Deixa aí um pouquinho Eu preciso jogar um tempero aqui Senão vai pegar o gosto da carne, carne, carne Gente, eu tô usando esse tempero Que eu não sei nem se é bom Não sei nem se serve pra carne Aí a gente tá fazendo uma maquinata bem improvisada Como vocês podem ver Alho, cebola e tafas O que é tafas? Deve tá Olha que lindo Tá que todo lindo, né? Mentira Tá bom Saberinha o que tá fazendo Quer o sal? Hum, porque eu Dá um pouco de sal aqui Vem ver Quanto? Tá bom? Tá Não tem Tá bom Não vai não, mulher Fala Tinha de jogar Tá bom Tem que misturar agora Depois mistura, filha Tem que soltar Tá, gente Eu vou deixar aqui pra fogo Você tem que fazer Você não acha que tem por água? Tampa Não tem tampa Aparentemente a nossa carne deu certo No começo Parecia que tava dando tudo errado Mas aparentemente ela tá dando certo agora E eu provei já várias vezes E tá muito boa Realmente eu gostei Não sei se as pessoas vão gostar daqui Mas eu gostei E é isso que importa Eu ia muito tinta Agora tem que deixar no tempo Guilina, a mama tá ligando Vai, Mílio, mostra Nossa, tá muito bonito, mulher E o creme de leite Agora eu tô dando uma misturada Só pra pegar o sabor e esquentar Enquanto isso o Vini tá colocando os Doritos Aí na mesa Eu acho que eu não vou pôr mais um creme de leite Não, acho que tá bom, Vini Eu acho que tá bom assim E é isso, gente Agora eu tô na reta final Da nossa exércita Parece um... Sabe o que parece? Estrogonofe Estrogonofe Sem comer, Vini Vem ver, Vini Como tá bonita Vem ver, Vini Vini É, tô organizando Oh, meu Deus Ó, era cheio esses copos aqui que você pegou A hora que a Milana falar Tá bom Tá bom Deixa mais um pouquinho do creme de leite Daí você já... Tá um creme assim Tá bom Vem ver, Vini Vamos usar bonito? Vai, Vini Deixa eu uso Tá bom Tá bonito, né? Como tá bonito? Não, tá bom Não, acho que tá bonito por enquanto Acho que tá mais bonito Tira a copa do geladeira Ah, é ponte? Olha Mas eu não tô Cadê, olha Vini, você tá derrubando aqui? Tá Acho que tá bom O que você acha, Milano? Deixa eu ver Dá luz Vini, acho que tá bom Vini, dá um lexinho Para de comer Não tô comendo Não tá comendo na boca Não, não, não tô comendo Dá aí esse prato Para comprar no outro A gente pega outro ângulo Licença Que sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel O restante, gente, porque é muito óleo Muito óleo A gente já passa Ó Tá bonito Tá bonito Você nem colocou na mesa O que precisa Tá bom, Vini Vai, vai Não, tem que deixar assim, ó Mais cozadinho Eu tô fazendo isso Pra ficar bonitinho Tava cagadinho Coloca ali, Vini Tá pronta Tá pronta Ai, gente Calma, tá bem torto aqui Ai, gente Eu amei É isso, gente Ela tá pronta Ai, gente Que bonitinho Só que Vocês tomem cuidado Quando vocês forem sentar Eu quase caí na sua cadeira aqui Vai, Vini Mostra o adjetório que você fez Gente, é esse O Nachos A minha tá boa É carne moída com Olha Vini Vinícius Não, espera Tá ruim Eu também tenho água Eu peguei a carne Ai Tá com medo Tá, eu tô acendendo